Eu acabei de ler um dos melhores livros do ano até agora. Eu tô, assim, em êxtase porque eu nunca tinha lido nada da autora e acabei descobrindo através de um livro que saiu pela tag e esse livro é Oração para Desaparecer, de Socorro a Cioli. Eu tô impressionado com essa leitura. Gente, eu digo a vocês que esse é... eu posso dizer com todas as palavras que esse é um livro que eu queria ter escrito. Sério, que livro original. Eu tô impressionado. Vamos saber tudo sobre esse livro agora. Não vou dar spoiler, mas, gente, vocês precisam conhecer essa obra-prima. Vamos lá. Socorro a Cioli, natural, né, do Ceará, Fortaleza, aqui pertinho. Ela ficou muito conhecida, né, através de alguns livros que já foram bastante premiados como um dos mais conhecidos, que é A Cabeça do Santo. Esse aqui é muito prestigiado, muito bem falado e quem lê fala super bem. Não conheço ninguém que leu esse livro e falou mal. E eu tô impressionado com o novo livro dela que acabou de sair pela tag. Esse livro aqui tá sendo lançado primeiro pela tag, né, mas tem o celular da Companhia das Letras, deve sair depois. Mas saiu primeiro pela tag para comemoração do aniversário do clube. E eu tô impressionado com esse livro, com a originalidade dele. E como eu disse no início, na introdução, esse é um dos livros que eu queria ter escrito. Sério, eu não sou escritor. Mas, gente, sério, me deu uma inveja tão grande. Eu disse, caramba, eu queria ter escrito isso. Porque é tão bom, é tão delicioso, é impressionante o que tem aqui dentro. Quando eu comecei a ler, gente, eu fiquei assim, em êxtase. E eu fiquei, socorro, eu cheguei, eu fiquei suando. Eu disse, caramba, isso é um romance de zumbi? Eu disse, será um romance zumbi? Mas não. Vou começar a história, gente, porque é uma história muito boa. É o seguinte, eu, quando comecei a ler esse livro, eu achei uma estranheza, mas ao mesmo tempo uma coisa tão original. O livro começa com a história de uma mulher que ela é desenterrada. E desenterrada viva, né, ali em Portugal. O nome da cidade, eu até vou ler aqui que eu às vezes me esqueço, Almofala. Almofala fica no norte de Portugal, assim, não sei quantos quilômetros de Lisboa, mas fica no norte de Portugal. Um casal, né, de idosos foram até lá. Desenterrar, nesse sítio, lá nesse Almofala, no norte de Portugal, desenterrar essa mulher, porque dizem, né, diziam as lendas e premonições que uma mulher sairia da terra, porque eram chamados de ressurrectos. É como se fossem os ressurreições ali, as pessoas que voltaram, né, da morte, né, essa ressurreição. Basicamente isso, os ressurrectos. É interessante, porque esses ressurrectos que chamam, eles já são datados de muitos anos, né, séculos, alguns livros antigos, até se é mencionado no livro da Socorro, que esses livros antigos mencionavam de pessoas que apareciam em lugares, né, ao redor do planeta, lugares esses que não pertenciam a ela e que essas pessoas tinham um idioma diferente, e do nada essas pessoas surgiam confusas e que eram logo taxadas de loucas. E aí, tem algumas pessoas no mundo que têm uma, não é uma obrigação, mas uma missão de ajudar esses ressurrectos, né. E uma dessas, e um dessas pessoas, é esse casal de idosos, né, lá de Portugal, que vai em busca, né, dessa mulher. E aí, eles abrem essa terra e essa mulher é encontrada viva. Ele cuida dessa mulher, essa mulher sai de dentro desse túmulo, podemos dizer, e ela é confusa. É como se as memórias dela fossem apagadas. Mas algo peculiar, é logo ali percebido, não só por eles, mas por nós, leitores, também. É o sotaque dela, né, um sotaque brasileiro. Ela é brasileira, mas ninguém sabe de onde. Aí, é interessante, porque eles já estão acostumados com essa atividade, né, porque eles já ajudaram outros ressurrectos no passado. E no passado... Então, eles dão, a priori, um livro, chamam livro de memórias, onde eles podem escrever tudo o que lembram de uma vida passada, podemos dizer dessa forma. E é interessante, porque nos sonhos, parece que essa vida passada, ela é mais proeminente, né, ela aparece mais. Então, tudo que eles sonham, tudo que... De qualquer lembrança que seja, ela tem que documentar naquele caderno. E aí, ela vai juntando as peças, e pra tentar, alguma vez, lembrar, né, desse passado que ela teve. O que é interessante, é que esse almofala tem uma ligação com o Brasil. O que me chamou muita atenção, porque aqui, eu achei, logo no início, um ar de 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques, mas tão ar de Gabriel Garcia Marques, porque quem leu Gabo vai lembrar muito bem de alguns pontos, que eu não quero mencionar aqui, que seria spoiler, mas alguns pontos que remetem muito a essa questão da morte, da ressurreição, enfim, é muito interessante. E aí, me vem à mente muitos anos de solidão, mas o que mais me chamou a atenção é que esse início tem um ar de realismo mágico. Mais ou menos, no tempo, alguma outra coisa que a gente vem descobrir a posterior, que é bem interessante, porque tem aqui, ela foi, pesquisou bastante, sobre os povos Tremebes, né, que viviam, e ainda vivem, né, algumas familiares desses povos antigos, originários, né, lá no, no, acho que é no norte do Ceará, já fica com a divisa, né, com Piauí, coisa assim. E aí, a Socorro a Cioli, né, que é cearense, foi e pesquisou bastante sobre esses povos, e aí descobriu, né, que esses povos têm uma tradição interessantíssima, sobretudo uma tradição oral, danças ritualísticas, e diversas histórias, né, como eles têm essa tradição oral, eles têm muitas histórias místicas bem interessantes, e uma das histórias em que ela se deparou era que algumas pessoas ali, dos Tremebes, né, eles, eles se encantavam, eles se encantam, eles têm uma espécie de encantamento em que essas pessoas encantadas conseguem viver outra dimensão que outras não conseguem ver. e aí eu fiquei pensando, caramba, que coisa maravilhosa, que originalidade. Ela pegou essas histórias dos Tremebes, né, e aí ela juntou com essa história dela. E aí conta toda essa história, né, dessa mulher que aparece ali, que não tem nome, não tem história, e que ela vai se deparar com um novo país, e que ela sabe no fundo que aquele país não pertence a ela, e que os que ajudam ela, né, sabem também que o país que não pertence, que ela não é de Portugal, ela é do Brasil, por causa do sotaque. E aí, com o que ela lembrou, com tudo que ela lembrou, não é capaz, né, de descobrir de onde ela veio, qual a cidade ela veio, qual o nome original dela, o que que eles fazem, dão um nome a ela, fazem, inclusive, documentos para ela com esse novo nome, ela tem uma nova história, então ela vai se desenvolver ali em Portugal, formar uma nova história em Portugal, mas no fundo, no fundo, ela diz que está com isso ainda entalado, entragado, né, dentro dela, que ela quer conhecer o passado, mas também ela tem medo do passado, ela tem medo de descobrir quem ela é no passado, apesar de ela estar gostando muito da nova vida dela ali em Portugal, porque quando ela saiu dessa cova, desse túmulo, ela saiu muito ferida, né, só que, além disso, ela saiu com alguns elementos, porque o que é interessante no livro é que esses ressurrectos, eles, como se eles nascessem novamente, eles estão em uma outra dimensão, em um outro país, em outra localidade, e eles vêm geralmente com algum, alguma coisa na mão, algum artifício, algum elemento, algum objeto, e ela veio com esse objeto, que eu não quero mencionar aqui, mas esse objeto tem tudo a ver com o passado dela, e aí, com o tempo, a gente fica eufórico, eu não consegui parar de ler, eu li esse livro em menos de um dia, eu fiquei assim, apavorado, querendo saber qual o segredo dessa mulher, porque até então o leitor não consegue de jeito nenhum, a Socorro Acioli não entrega nada, 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 sobre o passado dessa mulher, a gente vai descobrindo o passado juntamente com a protagonista aqui, que ela é chamada de Sida, né, Aparecida, mas sabemos que o nome dela não é esse, até então a gente não sabe qual o nome dela, qual a história dela, o que ela fez no passado, como é que foi a morte dela, o que é interessante é essa questão da morte, que tem essa questão toda dos Trenembes, todas sobre esses povos ali, antigos, de toda essa tradição ritualística, é que ela, essa mulher, esses ressurrectos, o que seria os ressurrectos, né, que ali é as pessoas que ressurgem, né, que meio que ressuscitam da morte, tem um porém aí bem interessante, que eu achei muito, uma jogada bem interessante da Socorro Racioli, que são aquelas pessoas de quase morte, ela não morre por completamente, então a pessoa quase morre e ressurge em um novo lugar, desaparece, e aí me vem à mente todinha essa história, né, desses povos, em que as pessoas se encantam e vivem uma nova dimensão, e é exatamente isso, dessa mulher que está vivendo uma nova dimensão, mas ela está vivendo uma dimensão com o corpo dela físico, não é só a alma, há outros elementos em que essa mulher também tem algumas características muito interessantes nela, porque ela deve ter um passado muito interessante, porque ela consegue ver coisas que outras pessoas, inclusive outros ressurrectos, não conseguem ver, então é muito, muito original essa história, fazia tempo que eu não lia nada tão original quanto esse livro, e assim, quando você começa a ler, você se depara, caramba, isso é o que? É um livro de zumbis? Mas ao mesmo tempo, não, quando você começa a ler a história, você diz, caramba, isso é realismo mágico, isso parece muito com os senos de solidão, mas ao mesmo tempo, é, sabe aquela história de que o tempo transcorre de maneira diferente? É uma coisa assim, belíssima, muito bem escrito, é uma história que eu fiquei muito impactado, a escrita da Socorro do Ascioli é fenomenal, eu já quero ler A Cabeça do Santo, faz tempo que eu tenho esse livro, eu fico só adiando a leitura, mas agora eu quero pegar, eu tô encantado, Socorro, se você estiver vendo esse vídeo, parabéns, porque que livro bem escrito, que história original, eu tô assim, em êxase, todos os elementos que ela traz aqui, são elementos muito bem amarrados, ela traz aqui histórias bem interessantes, sobre o nosso próprio bioma, sobre as nossas praias, nossas dunas, aqui no Nordeste, nós temos dunas flutuantes, em que povos que vivem ali, comunidades que vivem em dunas, próximo a dunas, já perderam casas, tem comunidades inteiras que foram soterradas, porque são as dunas flutuantes, elas têm uma periodicidade, que elas saem do lugar onde ela está, e flutuam, através dos ventos, pra outros lugares, e com o tempo, retornam pra outros lugares, e fica nisso, e aí ela toma conta de casas, toma conta de cidades, de vilarejos inteiros, ela também traz essa história, é maravilhoso, esse aqui é o super sumo do Nordeste, eu amei demais, sério, tá entre um dos melhores do ano, até agora, ou se não, o melhor do ano, amei demais, gente, é isso, que eu não quero dar mais tantos detalhes, vocês precisam ler, eu creio que em breve, deverá estar saindo uma edição pela Companhia das Letras, porque é do selo Companhia das Letras, mas, gostei muito de saber, sobretudo, essa questão ritualística do povo Tremembé, esses povos, né, ali, que vivem, que são daqui do Nordeste, então, povos antigos, amei, 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 é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se gostou daquele like, se não está inscrito, se inscreve, até mais, tchau,